Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 5 de julho, e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Julho, aliás, para muita gente é sinônimo de viagem. Afinal, estamos em período de férias escolares. Mas quais são os cuidados na hora de se fechar um pacote? Quais são os melhores destinos? Ficar no Brasil ou viajar para fora? Dá para driblar os preços das altas temporadas? Para responder essas e outras perguntas, o Bom Dia Baixada recebe Luana Cabral, empresária do ramo de turismo, diretora da viagenspromo.com. Luana, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. E também Rogério Conde, advogado e empresário, que está aqui comigo hoje também para falar um pouquinho, fazer umas perguntas também para a Luana sobre turismo. Você já está com a sua viagem de férias feita, marcada? Eu tenho várias dúvidas. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para a nossa convidada, para os nossos convidados, pelo WhatsApp, que está aí na tela, também pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Luana, quem não se planejou ainda, consegue um bom destino, um bom pacote? Olha, digamos que é o momento da gente fuçar para conseguir alguma coisa muito boa, com preço ainda atrativo, mas eu acho que ainda dá para conseguir alguma coisa sim. A gente já está no mês do embarque, a gente sempre indica que, sempre aconselha os nossos passageiros a procurarem com uma certa antecedência. Mas nada é impossível, dá sim. O brasileiro tem também, na questão da viagem, deixar como bom hábito, que tem a nossa característica de deixar tudo para a última hora, ou não? No segmento de turismo, isso é um pouco diferente? Não, eu acho que ele aprendeu. O brasileiro, ele se programa com uma certa antecedência, porque ele sabe que aí ele tem as melhores condições. Ainda bem. Você já programou sua viagem de férias? Já programei. Você vai sair de férias? Não, não chamo de umas férias minhas, mas uma oportunidade, mês de julho, naqueles que têm filhos, como eu, filhos pequenos, o mês de julho é propício para que você saia um pouco, para dar um pouco de cultura, poder levá-los conhecer outras cidades, ou mudar de áreas um pouco. Eu acho que a criança está nessa fase de aprendizado, assim, de conhecimento, de querer saber tudo, e são experiências que guardam. Eu lembro, eu falo por mim, quando eu era mais novo, pequeno, eu viajei muito com os meus pais, e eu tenho muitas recordações, é um momento, inclusive, de que a família fica junto. Então, o mês de julho, em especial, acho que as viagens com criança, eu acho que são as principais, né? São, Luana? São. São as principais? São. Os pais procuram, eles querem tirar as crianças de casa, elas estão de férias, energia acumulada, e é como o Rogério falou, a gente incentiva o futuro, a cultura, o raciocínio, as histórias, a felicidade e a tranquilidade dos pais fora de casa nas férias com os filhos. E agora, e o Brasil tem muitos destinos, né? Sim. A gente está falando de um país de dimensão continental. Então, você tem um litoral gigantesco, tem um interior, tem... Eu mesmo queria muito levá-los para Manaus, lá para o Amazonas, para fazer... Para perto da minha terra. E lá é uma região de cultura riquíssima. Riquíssima. E é uma oportunidade, muitos estrangeiros vêm para cá para conhecer tudo. Eu estive lá quando jovem, com os meus pais e meus irmãos, e eu quero levá-los. E outros lugares, o sul do Brasil, o nordeste, enfim, o Brasil é muito grande. E, às vezes, até por uma questão econômica, apesar que as passagens para o nordeste eu andei vendo... Estão mais caras, por exemplo, do que viajar para fora do país. Por que isso acontece, Luana? Pelo alto volume de procura. Quando a gente chega perto do embarque, os preços vão lá para cima. As pessoas falam, ah, mas as companhias aéreas se aproveitam no período de alta temporada? Não, obviamente, elas tiram proveito disso, porque é um período de alta procura. O que faz subir o preço de uma passagem aérea? O volume de venda. Quanto mais vende, mais caro vai ficar, porque menos lugares eles têm disponível. É uma questão de demanda. Apesar que a gente comenta também, mas a gente precisa levar em consideração também que são trechos muito longos. O Brasil, por ser muito grande, às vezes você pega São Paulo até o nordeste, é tão longe quanto ir para o exterior, às vezes. Sim, exatamente. Então, as distâncias e o combustível que está... Isso tudo impacta, né? Tudo. O dólar, o combustível. Mesmo que você faça uma viagem nacional, o combustível, manutenção de aeronave, é tudo feito, é tudo cobrado, tudo pago em dólar. Então, isso acaba incidindo no valor final. E aí, sobra para a gente, né? Sobra para o consumidor. O Rogério colocou uma questão de viajar com filhos. E viajar com filhos é muito diferente, precisa de uma estrutura completamente diferente do que quando você vai viajar sozinha ou com o seu marido, seu namorado. Os resorts, eles ainda são a melhor opção ou já há hotéis que, não sendo resorts, têm se adaptado para receber crianças? É ótima pergunta. Sim, na verdade, os resorts, eles sempre vão ser as melhores opções, obviamente, até por uma questão territorial. Eles são grandes, eles ficam afastados das cidades principais. Eles acabam se dedicando a essa estrutura. Oferecem uma alimentação, normalmente, com pensão completa, que inclui o café, almoço e o jantar, para que você fique mais tempo lá. Então, eles são os preferidos dos pais com filhos pequenos, com crianças de 10, 12 anos. Enfim. Os hotéis menores, para que isso caiba em todos os bolsos, estão se estruturando também. Então, é comum você pegar um hotel que fique numa capital, um hotel 3, 4 estrelas, que já ofereça uma estrutura de brinquedoteca, de monitores, para que eles possam atender também esse público com criança. 3, 4 estrelas. Isso é muito, hoje está sendo muito pesquisado por quem busca uma viagem. Como é que o consumidor, que o cliente, que a família pode ter certeza que aquela indicação de estrelas é, de fato, o que acontece, o que ela vai receber? Procure um agente de viagens. Não existe milagre. Se você vai procurar, vai pesquisar por um hotel, são duas situações. Eu também não acostumo, eu não costumo me apegar nas reclamações. Eu vou pesquisar na internet, ah, esse hotel tem muita reclamação. É muito difícil agradar gregos e troianos. Então, o ideal é que você procure um agente de viagens que ele conhece esse produto, ele vai saber te indicar o produto certo e ele vai te dar as melhores indicações, sem dúvida nenhuma. Precisa, né? Tem gente que... Não, precisa. Acaba querendo fazer uma economiazinha e se dá mal, né? É um milagre. Não, e às vezes você vai naquela, né, fala, não, eu vou, eu sou piloto de internet, eu vou resolver isso no piscar, deixa que a viagem eu resolvo. Aí você vai, aí você vê aquela passagem baratíssima, só que muitas vezes você não sabe, por exemplo, aquela passagem, se você atrasou um pouquinho, você já perdeu, ela não tem reembolso. Se você, o local, enfim, tem vários detalhes que às vezes só quem está acostumado, por isso que é sempre bom, em todas as áreas profissionais, você consultar o especialista, né? Então, é um pouco complicado. Claro, você vai fazer uma viagem muito breve, muito curta, num local assim, você vê, mas se não... Um eixo Rio-São Paulo é tranquilo. Às vezes, às vezes até um bônus que você possa ter, a questão depois de você alugar um carro, quando você está com o agente de viagem, sai tudo mais fácil, às vezes mais barato, que ele já indica, olha, essa companhia tem parceria com essa outra, então você faz o pacote e sai mais barato. Então, eu acho que ainda a gente não pode ainda desprezar o agente de viagem. Eu recomendo como sendo a solução ideal. Luana, o Rogério colocou a necessidade do especialista. O consumidor, como já se adaptou a não deixar para a última hora, essa mudança de perfil, já percebeu também a importância do agente de viagem ou não? Com essa questão do crescimento das agências virtuais, ele está se aventurando mais e se aventurando mais, correndo mais risco. Nós temos hoje os dois públicos. Muita gente prefere fazer a compra pela internet porque são os pilotos de internet profissionais, nunca tiveram um problema. Os adeptos à internet passam a nos procurar quando eles começam a ter os primeiros problemas. Aí eles chegam lá, nossa, eu comprei uma passagem super barata e eu não consigo remarcar. É exatamente como o Rogério colocou, uma passagem muito barata, ela é mais restritiva. Você não consegue alterar, você não consegue remarcar, você não tem reembolso. Quem vai te dar essa informação? O agente de viagem. Você vai me procurar, vai dizer, olha, essa passagem realmente é mais barata, ela te atende, mas ela não pode ser remarcada, ela não tem reembolso. Então, hoje o público que nos procura é um público que necessita de relacionamento. Ele quer informação e ele quer ter certeza que ele vai ter um serviço bem prestado desde o momento que ele embarcar para o destino dele até a hora que ele chegar no aeroporto de origem. Chegando no aeroporto de origem, chegando no hotel que ele contratou dentro do pacote, tendo problema, qual é a função, como que age o agente de viagem nesses casos? Ele está aí para isso. Você vai avaliar realmente se esse agente de viagem é bom, não só no momento da montagem de um roteiro que se adeque à tua necessidade, mas principalmente se você tiver qualquer problema. É acionar o agente de viagem para que ele entre em contato com esse fornecedor e para que ele tome as devidas providências, para que ele resolva o teu problema o quanto antes. Especialmente quando isso acontece em viagens muito distantes ou fora do país, né? Ou até perto. Imagina que você atende um cliente que nunca viajou. O teu cliente chega lá no extremo norte do país e não tem reserva no hotel dele. Ele vai fazer o quê? Num período de alta temporada, num réveillon ou numas férias de julho. Simplesmente não houve uma comunicação entre os fornecedores e chega lá e não tem reserva. agente de viagem. Não, e até a questão de transfers, por exemplo. Eu já presenciei várias vezes. Você chega no destino, deu um problema com o transfer, ou você não sabe direito como funciona, tudo. Você vai ligar? Ação no agente de viagem. A qualquer hora? Deixa eu te perguntar. É a qualquer hora? Pode ser a qualquer hora, por quê? O agente de viagem, ele normalmente vai te indicar um fornecedor. E esse fornecedor sempre tem um telefone 24 horas. Se a operadora não tiver um telefone 24 horas, tem um guia, a própria empresa, que é essa prestadora de serviço local, como o transfer, por exemplo, é prestado por terceiros. Tem o número de emergência, tem o telefone do guia que vai fazer. Então, existe uma comunicação para evitar problemas. Se eles acontecerem, você precisa ter alguém para te dar o respaldo para resolver. Olha, eu particularmente não quero saber como funciona, eu gosto de chegar e ver a plaquinha. Exatamente, esse é o intuito. E eu acho que é isso que todo cliente busca, né? Porque, por exemplo, como bem disse o Rogério, muitas vezes dentro do país a viagem é muito longa de avião. E a pessoa já chega muito cansada, ela está de férias, ela não quer saber de ter problemas. Exatamente. Não é? Porque... E quando isso não acontece, e por exemplo, hoje nós temos o advento das redes sociais, né? Exatamente. E com o advento das redes sociais, tanto fornecedores quanto agentes de viagem têm que ter bastante cuidado com aquilo que estão oferecendo. Porque qualquer propaganda enganosa ou produto vendido que não é encontrado, ele acaba sendo noticiado em rede mundial num estalar de dedos. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem o direito de reclamar, né? Obviamente, se você for lesado. Mas é isso, eu acho que evitar o erro é você procurar uma pessoa de confiança para realizar esse sonho. Isso é um sonho. Sonho tem que ser tratado como sonho, com cuidado. Então, se você procura um profissional... E hoje, quais os destinos, assim? Eu queria te perguntar, quais são os principais destinos? Para a alta temporada, para o mês de julho? Nós que moramos no sudeste, frio, as pessoas querem fugir para o calor. 90% das pessoas querem ir para o nordeste, querem pegar um solzinho. Para o exterior, a gente tem muita procura para Orlando nesse período do ano, porque é um período de calor, né? E a Europa, a Disney, as crianças de férias. Agora é a hora das pessoas irem para a Disney. E para a Europa também, a gente tem muita procura. Graças a Deus, não existe crise para o turismo. Não existe? Não, o turismo não é um supérfluo. As pessoas deixam realmente de consumir outras coisas, mas não abrem mão das viagens nas férias. Eu ia fazer justamente essa pergunta, porque a crise que impactou o país, foi a pior crise financeira, mudou o perfil de consumo de muitas famílias. As agências não tiveram que se adaptar de alguma maneira? Sim, sim. É até perigoso dizer que não houve crise no turismo. Existe, mas o turismo é totalmente adaptável. Eu acho que as pessoas que viajam todos os anos, elas não abriram mão da viagem. Eu acho que as famílias, de um modo geral, elas perceberam a importância de você ter esse momento e você ter essa vivência. Porque até com o acesso à informação que nós temos hoje, você está vendo, então você está acompanhando a Copa. Então você está vendo, você cria aquela desperta curiosidade sobre a cultura na Rússia, como é os países daquela região. Então eu acho que as famílias querem e esperam o momento da viagem para poder ter essa experiência. E eu digo até mais, Rogério, nesse momento em que a tecnologia é tão presente, principalmente entre as crianças, é o momento do resgate, eu acho. Daquele, deixa o tablet de fora, para de jogar o joguinho porque você está entediado e vamos curtir a família. O tablet serve para bater uma foto, para registrar um vídeo, mas não mais para passar aquele tempo todo na internet. Não, e você vê as imagens, né? Essa criançada vê os jovens, vê as imagens da fora, de outros lugares e tudo e desperta uma curiosidade para ir. Aí se programa para, no momento certo, poder também participar daquela experiência. Perfeito. Se programar, uma pessoa que, por exemplo, quer fazer um tour pela Europa, né? E não tem lá 40, 50 dias de folga, mas quer fazer pelo menos em 10, 15 dias. Hoje isso é possível? Hoje é possível até fazer uma semana. Vamos também em 40, 50 dias, né, Nathalie? Tem gente que tem. Eu não tenho, você vai fazer as férias. Suas férias são... Tem. Em uma semana você consegue fazer, você consegue se programar para fazer o tour. Aproveita? Aproveita. Depende da sua necessidade. Hoje fazer um tour tão longo pela Europa custa muito. Então é uma viagem que tem que ser programada com bastante antecedência, com muitos detalhes. Então, e é como o Rogério falou, 40 dias de férias, quem me dera. Quem me dera, é. Faz tempo que eu não tenho 40. Já tive, viu, 40 dias de férias. Mas é que eu fiquei 8 anos antes. Sem férias. Então, eu acho que o preço foi alto, né? Foi alto. Pode, pode. Foi alto, foi alto. Mas se você tem 15 dias, 10 dias, dá para fazer uma viagem pela Europa? Perfeitamente. Se bem programada, com roteiro dia a dia, bem aproveitado, com os passeios pré-programados e tal, dá para fazer tranquilamente. Com relação à Disney, muita gente fala que é preciso ficar pelo menos mais de uma semana na Disney, para que você possa aproveitar todos os parques, para que você não vive uma correria, porque é realmente um mundo encantado a ser descoberto. Isso ainda é um precedente? Você precisa, se você quer ir para a Disney, porque hoje existem operadoras que oferecem pacote de 7 dias, 5 dias para a Disney. Tem muita gente que diz, ah, não vou, porque não dá para aproveitar como deveria. Mas você pergunta, você quer ficar 7 dias na Disney ou você prefere não ir? Sim, 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 exatamente. Então, você sabe que você não vai conseguir em todos os parques, mais de uma vez. E aí entra a programação. Mas, às vezes, se é uma criança, por exemplo, que nunca foi, esses 7 dias vão ser mágicos. É a questão do adaptável. Exatamente. Se eu não posso levar minha família para ficar 10 dias na Disney esse ano, eu vou para ficar 5. Eu faço 3, 4 parques, um dia de compras, mas eu fui para a Disney. Levei a criançada, me diverti. Então, tudo é possível. É exatamente por isso que as pessoas conseguem viajar na crise. A crise existe e as pessoas não deixam de viajar, porque elas readaptam a necessidade delas e não deixam de fazer. O Bom de Abaixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre destinos, sobre como driblar os preços nas altas temporadas e muito mais. Até já. O Bom de Abaixada está de volta e o barracão da escola de samba X9 pegou fogo no Valongo, em Santos. Representantes da agremiação dizem que o incêndio foi de propósito e o espaço foi invadido. O boletim de ocorrência foi registrado no primeiro DP aqui de Santos. Os criminosos entraram pela rua Marquês de Herval, no Valongo, e fizeram aqui, esse buraco. Passaram exatamente por aqui e foram até lá. Estouraram aquela parede. O armazém abandonado dá acesso a esse corredor aqui. Por ali é um buraco, a passagem é bem difícil. A gente pode ver um monte de tijolos, pedaços de madeira. E foi exatamente por aqui que os bandidos entraram no barracão da X9, por esse buraco. Aqui no chão a gente consegue ver uma caixa de som que eles tiraram na hora da fuga. Ao meu lado está o Josinaldo Santos, ele é vice-presidente da X9. Josinaldo, fala pra gente, como é que está a situação lá dentro? É, o incêndio pegou parte da lateral do barracão, o fundo, né? A parte também de cima seria o telhado. E através do trocar o fogo em alegorias, ou seja, o espuma tinha isopor, coisa que a gente poderia reciclar pro Carnaval 2019. E aí pra levar o ferro, porque eles não conseguiam os ferros sem tirar o isopor. Perderam quase tudo? Sim, com certeza. Ainda não temos estimado do que em valor. Mais uns dois, três dias a gente vai passar pra vocês o que perdeu em valores, entendeu? Porque teve caixa de som, teve equipamento nosso, tudo coisa que poderíamos usar pro Carnaval 2019. Barracão, né? E essa não foi a primeira vez, né? Não, não, já aqui nesse barracão é a segunda vez. A primeira foi equipamento de som que levaram. Prejuízo. E a Receita Federal fez mais uma apreensão de drogas no Porto de Santos. Desta vez, cerca de 840 quilos de cocaína foram encontrados. A ação da alfândega da Receita Federal contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Portuária. A droga estava em dois contêineres e seguiria para a Espanha. O motorista de um caminhão foi levado à Delegacia da Polícia Federal para as averiguações. Por isso, o investimento em tecnologia se faz tão importante no Porto de Santos. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada, Luana Cabral, empresária do ramo de turismo, diretora da Viagens Promo.com, e o advogado e empresário Rogério Conde. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta, pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo Instagram e pelo Twitter. Luana, quando a gente fala de preço de pacote de viagem, isso tem a ver com o período ou com a antecedência? Por exemplo, uma pessoa que quer viajar, hoje está pensando em viajar no fim do ano. Se ela procurar o pacote agora, é mais barato ou não? É mais barato. O que encarece um pacote internacional é o valor da passagem aérea. E a passagem aérea, o preço flutua de acordo com a demanda. Então, quanto maior a antecedência, mais barato a passagem vai ficar. Ah, os hotéis mudam? Mudam. Os preços de hotéis flutam de acordo com a temporada. Então, a sazonalidade mexe com o preço, com a tarifa de hotel, mas muito pouco. O que influencia no valor final do pacote realmente é a passagem aérea. Isso vale também para destinos nacionais? Vale para nacionais e internacionais. Quanto maior a antecedência, mais barato fica. O agente de viagem, ele costuma conhecer os hotéis que são incluídos no pacote? Porque quando a gente pega um pacote, a gente já tem um hotel pré-determinado. São sete dias no hotel tal. Esse hotel, ele é visitado pelo agente de viagem? Na realidade, hoje em dia, os pacotes que já vêm incluídos no pacote são os hotéis europeus. Se você compra um circuito europeu fechado, ele já vem com os hotéis pré-determinados. É difícil a gente de viagem conhecer todos os hotéis, porque a gente está falando de hotéis de rede internacional. E aí, como que a gente tem certeza de que o produto que está sendo oferecido é legal? São hotéis de rede, e essa é uma boa dica para quem gosta de viajar por conta própria, hotéis de rede lá fora, bem localizados e de um padrão superior. Então, eu consigo te dizer o seguinte. Ah, a gente fechou um roteiro na Europa e já tem o hotel incluído. Luana, qual é o hotel que eu vou ficar? Eu só vou conseguir te passar a lista de hotéis três dias antes do teu embarque, que é quando o voucher é liberado, às vezes até uma semana antes. Mas a segurança é, são hotéis de rede e de um padrão determinado, que a gente tem certeza que são bons hotéis. Não corre o risco de ter uma surpresa desagradável. Dificilmente. É, quando é rede, assim, é difícil. São hotéis de rede, são hotéis internacionais e outra. Você está oferecendo um produto de um operador. Então, você está, você provavelmente vai tratar de um bom operador lá fora, que já tem a passagem aérea incluída, você já incluiu todo o roteiro, os guias, os passeios. Então, é seguro. Como a tecnologia tem auxiliado o segmento de agências de turismo? De todas as formas. Você, a gente tem falado muito de turismo digital. As pessoas têm acesso à internet, elas compram pela internet, elas têm muita informação. Então, o nosso cliente, quando chega na agência, ele tem muita informação. Ele já sabe tudo sobre o destino que ele quer ir. E te falo que, às vezes, eles sabem mais do que o próprio atendente, porque é um roteiro que ele já estudou, ele vem estudando. Existe uma pesquisa que diz que os nossos clientes de viagem internacional, eles pesquisam esse roteiro nove meses antes do embarque. Nossa! Então, você imagina o tanto de informação que esse cliente tem nove meses antes do embarque. Uma gestação, realmente. Exatamente. É um sonho mesmo. E você não está brincando. É uma coisa que, se você separa e pensa que são nove meses de um planejamento, é muito frustrante dar errado no final. Não tem como dar. Você já planejou tanto, você já pesquisou tanto sobre aquilo. Quando você procura um agente de viagem, além da ajuda que você está dando para esse agente, porque você já tem certeza do que você quer, É perfeito. Eu acho que a gente tem que usar a internet a nosso favor. E esse é o nosso projeto, é usar a nosso favor. Você tem acesso à internet, você entra e vem com a gente, que a gente vai complementar. A gente vai te dar as informações, as dicas corretas, para que você não entre enrubada. Hoje a gente pode montar um pacote junto com a agente de viagem? Pode. Hoje a gente pode montar um pacote, eu posso vender só uma locação de carro, posso vender só um hotel, só a passagem aérea, é só um passeio, só os transfers. Muita gente trabalha com milhas, então o cliente chega lá na loja já com a passagem certa, emitida, porque ele tem milhas. Ah, Luana, pô, não vou comprar a passagem, dá para comprar? Ou até pode auxiliar o cliente na emissão dessa passagem, mesmo com milhas. Sim, exatamente. A melhor data, às vezes a experiência do agente de viagem, se é o melhor dia da semana, como funciona, chegando no destino, porque às vezes você tem aquela vontade, você sabe todo o passeio, como que vai ser tudo, mas às vezes não é o dia correto, deixa para fazer esse passeio mais no final da viagem, ou logo no início para garantir, ou embarca na terça, de vez de embarcar no domingo, Que é mais barato. Faz, entendeu? Esse tipo de informação eu acho que também é bem importante. Com relação ao mercado dessas agências virtuais, como as agências físicas têm se adaptado a essa concorrência? É preço. Eu acho que a agência virtual, ela apresenta preços muito sedutores, as pessoas, quando nos procuram, elas já vêm com o orçamento da internet. Sim, sim. O preço é muito diferente. Elas não se atentam às letras pequenininhas. Não costumam ler? Não. Então a gente sempre fala, vai até o fim, né? Vai até o pagar, o reservar, para que você tenha noção do que tem sido cobrado, do que está sendo cobrado de taxa, o que está incidindo ali no valor final. Mas a agência de viagem, ela tem que pegar no atendimento. Eu tenho que ser melhor no atendimento. A pessoa tem que entender, que pela internet ela pode fazer tudo, ela consegue emitir? Ela precisa do agente de viagem para programar uma viagem pela internet? Não. Mas o que o agente de viagem te traz? A segurança de que você está saindo daqui de Santos para ir para o aeroporto e que alguém já cuidou de tudo para você. Isso é maravilhoso, gente. É. É bom, né? Muito bom. A gente não tem que se preocupar, a gente já tem que se preocupar com tanta coisa. Com relação ao mercado de cruzeiros. Antigamente, se tinha aquela ideia de que só quem tinha muito dinheiro fazia uma viagem de navio. Hoje a gente vê pacotes para todos os gostos e para todos os bolsos. Esse mercado, ele se adaptou à nova realidade? Totalmente. Ele atende a todo tipo de público. Todos os passageiros que vão para um cruzeiro, eles retornam. A incidência de retorno é de 90%. Caramba. Então, você faz um cruzeiro, você vira um cruzeirista, dentro e fora do Brasil. Então, são tarifas super atrativas, já com todas as refeições incluídas, com preço bem bacana, com forma de pagamento legal. Então, hoje em dia, você não precisa ser rico para fazer um cruzeiro. Basta ter vontade. O que fez o mercado de cruzeiros, eu vou dizer entre aspas, se popularizar? Exatamente, essa questão de vir para o Brasil, as taxas portuárias no Brasil são muito altas. Então, as pessoas nos questionam muito, por que um cruzeiro lá fora é tão mais barato do que um cruzeiro no Brasil? Por causa das nossas taxas, são muito altas. Mas, o que eles fizeram para se adaptar ao nosso mercado? Por que o brasileiro faz mais cruzeiro no Brasil? Eles reduziram o número de noites, então a gente tem saídas de mini cruzeiros de três, dois dias, com tudo incluído e forma de pagamento atrativa. Aí ele consegue pescar, vamos dizer assim, aquele que nunca foi, vai pela primeira vez e fica com gosto de quero mais. Atendem todo mundo, todo mundo pode fazer um cruzeiro. Como é que vocês avaliam a questão da divulgação do turismo nacional, já que a gente está falando de turismo nacional? Faltam políticas? Ah, eu acho que sim. Na minha leitura, falta não só políticas, como incentivos dentro dessas políticas. que a coisa funcione, mas principalmente na questão do turismo regional. Eu acho que a gente poderia difundir mais os destinos, poderia ter políticas que incentivassem mais até o empresário que investe no turismo, o hoteleiro, aqueles que falam receptivo. Eu acho que a gente poderia atrair, o Brasil poderia atrair mais, eu acho que tinha que fomentar mais. haja vista aqui, nossa região aqui, a região da costa, a Mata Atlântica e tudo, como é difícil, como a gente patina com isso, né? E a gente poderia estar explorando muito mais, que está a moda no mundo inteiro, o turismo ecológico, as trilhas aqui, nós estamos em Cubatão, na Mata Atlântica de toda, o nosso litoral norte, que é maravilhoso, e a gente não consegue nem fazer um acesso melhor do que nós temos. Então, na minha leitura, falta no Brasil, sim, uma visão. Os gestores não enxergam. Hoje nós temos países importantes, como Espanha, por exemplo, que fica oscilando entre a primeira e a segunda, a maior fonte de... Portugal se reergueu a partir do momento que abriu as portas para o turismo, né? Exatamente. Então, muito, eu acho que a gente precisa estar muito aquém do que poderia e do nosso potencial. Os gestores não enxergam o turismo como uma ferramenta de movimentação da economia? Não, não é questão... Eu acho que é cultural isso. O país... O Brasil ainda é um país muito novo, né? A gente ainda está... Tem muita coisa para ser mais bem trabalhada. Eu acho que lá fora, principalmente os países mais antigos, já enxergaram esse potencial. Então, a gente precisa ter um foco. Então, lá fora tem a questão da história, de séculos atrás. Nós, por sermos um país mais novo, não temos tanto isso. Mas, em compensação, nós somos campeões em matéria de beleza natural, de geografia atrativa. Então, eu acho que isso é esse foco que a gente precisa. Como Santos, né? A gente fica brincando, que Santos fica discutindo se tem a vocação turística, se tem a vocação portuária. Na verdade, a gente tem que explorar... Os dois. Tem que potencializar o que nós temos de melhor. Exatamente. A gente pode explorar o turismo de negócios e o turismo de lazer. Um não é em detrimento... Exato. A ação em um não é em detrimento ao outro. Então, a gente precisa trabalhar melhor isso. Mas eu acho que a gente está começando a profissionalizar, que é o primeiro passo importante. Então, quando eu digo profissionalizar, desde aqueles que são os gestores da área até os próprios receptivos... Que é o mais importante, muitas vezes. ...incentivar o motorista de táxi a, de repente, aprender uma segunda língua. O garçom a ter um pouco mais de tato ao lidar com alguém que seja uma cultura diferente. Eu acho que esses detalhes, aos poucos, a gente está conseguindo. Nós temos aqui, até bom falar e parabenizar o Grupo Mendes, de novo, que está investindo bastante. A gente vai trazer uma bandeira Sharrington, que é uma bandeira importantíssima. O número de hotéis, a rede hoteleira cresceu e hoje atende, né? Nós vamos ter um Sharrington em Santos, que é um padrão de qualidade muito grande. É o que a Luana falou, por exemplo. O americano, ele não quer saber. Se ele sabe que tem uma bandeira americana, uma rede internacional, mesmo que não seja americana, ele não pensa duas vezes em ir, porque ele sabe que tem aquele padrão de qualidade. Então, eu acho que isso é importante para nós, para a região, você começar a atrair esse tipo de empreendimento. Luana, na questão da profissionalização da mão de obra, você que trabalha dentro desse ramo de turismo, percebe essa evolução? Tem percebido essa evolução? Que é necessária, não dá para escapar. Quando a gente fala de receptivo, muitas vezes, talvez seja o ponto que vai fazer com que o turista volte ou nunca mais apareça naquela cidade, saia falando mal do que aconteceu ali. E eu tive, por exemplo, pessoalmente, eu tive uma experiência muito ruim no Rio Grande do Norte, em Natal. É, tive uma experiência muito ruim, muito ruim. Todo mundo fala que Natal é uma delícia. Eu, natalista, se você for me perguntar se você volta para Natal, não, não volto para Natal. Não acredito. Não volto, não volto. Mas eu tive uma experiência ruim. E o receptivo foi muito ruim. Então, assim, o receptivo é o ponto fundamental quando a gente fala de uma segunda volta, de uma propaganda boca a boca. Depois do que você falou, mais ainda. Você pensa que é o teu start. Você chega numa cidade, quem vai te receber? Como você vai ser recebido? Vai ter um sorriso? Vai ter um suporte? Essa pessoa vai te oferecer opções de lazer nessa cidade? Porque mesmo que você já tenha comprado antes, que você consegue adquirir esses passeios antes, de que forma você está sendo recebida? Então, a mão de obra, ela precisa, é o ponto principal, ela precisa ser tratada, ela precisa ser trabalhada. E isso é uma responsabilidade dos empresários. Se você monta uma equipe que vai receber as pessoas na tua cidade, você precisa ter uma equipe preparada. Você precisa estar à frente disso. E isso é responsabilidade de quem emprega. Você prepara, você dá cursos, você precisa ter alegria. O empresário percebeu essa necessidade? Ah, percebeu. Você que trabalha com esse segmento. E olha, a gente só falou uma... E eu acho que quem, o primeiro a perceber isso, foi o Walt Disney, né? Sim! Ah, esse homem! Porque você percebe que... Sem dúvida. Você vê pelas crianças. Exato. Depois que você vai na Disney, em qualquer outro parque, você escuta sempre uma das crianças falando, ah, mas não é que nem a Disney, né? Nunca será. Por quê? Porque ele tem sempre, desde o que te ajuda a entrar num carrinho ou te serve numa lanchonete, é sempre aquele sorriso. E outros parques com a mesma estrutura, com o tipo de estrutura igual, com o mesmo investimento, tudo, não tem, às vezes, aquele padrão de atendimento... Sem dúvida. ...de que eles têm lá. O Walt Disney, ele tratou os parques como sonho, é aquilo que a gente está falando, né? Exatamente. É um sonho, é a realização de um sonho. Enquanto você está lá, você tem uma experiência que é marcante. Vocês já pensaram o quanto ele ficaria orgulhoso de saber que o trabalho dele continuou e continua sendo feito com tanta excelência? É. E é excelência. Eu acho que a palavra que você usou é excelência. Eu acho que é isso que todo mundo tem que buscar no que faz. Se você não gosta, não faça. É isso mesmo. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Não sai daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos sobre turismo. Participam do Bom Dia Baixada Luana Cabral, empresária do segmento, diretora da viagenspromo.com e o advogado e empresário Rogério Conte. Ainda dá tempo de você interagir conosco pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Luana, pegando o gancho que a gente deixou no bloco anterior, o Rogério muito bem colocou a questão da nossa dificuldade de promoção do nosso turismo regional. A região da Baixada Santista é riquíssima em belezas naturais, em turismo ecológico. No entanto, está muito longe de conseguir, por exemplo, ser e estar nas prateleiras como um destino turístico, como é Jericoacoara, como é Porto de Galinhas, como são outras cidades que conseguiram fazer com que o turismo olhasse com olhos diferentes. Qual é o desafio para que a gente consiga colocar a costa da Mata Atlântica como um destino turístico nas prateleiras das agências? Eu acho que, em primeiro lugar, nós falta um aeroporto. Da última vez que eu estive aqui, eu ouvi sobre um projeto de um aeroporto aqui. E divulgação, incentivo, preparação. Os empresários precisam investir mais nessa região e acreditar. Eu acredito que as pessoas aqui não contem tanto com o potencial de beleza que a gente tem nessa região. Talvez nem conheçam. Por que só o Litoral Norte? Se a gente tem o Litoral Sul maravilhoso, tão rico, com tantas opções de turismo. Aqui, apesar de eu não ser de Santos, morar muito pouco tempo aqui, eu percebo que são pouquíssimas as empresas que atuam nessa região. Sim. Com turismo regional, com guias, com excursões, com alguma frequência. É tudo muito sazonal e muito pequeno, muito pobre, muito pouca coisa. Então, eu acredito que falte muito, falte investimento e, principalmente, a gente precisa acreditar mais nessa região e no nosso potencial. Como é que a gente traz essa discussão, Rogério, de crer, de acreditar e de investir? O que falta? O aeroporto é um modal importante? O aeroporto é... Indiscutível. É o primeiro ponto a ser trabalhado. A gente precisa... Não dá mais não ter o aeroporto... Para ser só refém da encheita de imigrantes. E o que dá mais raiva é porque a gente está pronto. Não precisa ser só adequado. Sim, está pronto. É difícil de você... A gente sabe da crise, da dificuldade de investimentos significativos, mas está pronto. A pista está pronta. Você teria que adaptar... Tem até interesse de... Adaptar já... De empresas aéreas. Empresas já demonstraram esse interesse. Já até assinaram compromissos de que viriam, caso essa adaptação fosse realizada. Então, isso é importante porque você traz, né? Claro. É tudo uma questão... Demanda também. Você tendo um monte de gente aqui, tendo facilidade no acesso, tudo, é muito mais fácil de você criar atrativos para que elas aproveitem. Então, o aeroporto é fundamental. E, segundo isso, eu acho que você tem um planejamento. Então, nós temos aí o Circuito dos Fortes, pouco explorados, né? Nós temos a questão das praias. Um roteiro metropolitano, né? Que permitisse que turistas cheguem em Santos, mas conheçam a região. Porque aí você padroniza. Como a Ana falou, é difícil você fazer sazonalmente uma agência vir e falar, olha, eu vou fazer um roteiro aqui. Aí, depois, alguém vai e gosta, um amigo se interessa. Quando vai ter de novo? Ah, a gente vai ver quando dá para fazer. Quer dizer, isso quebra a cadeia, né? A gente precisa ter uma programação. Então, eu acho que tem que ter a união, e aí o gestor da área precisa ajudar nisso, até que a coisa fique de forma bem profissional. Então, o roteiro dos fortes, que tem no litoral todo, vai ser sempre, vai, uma vez por mês, duas vezes por mês. Como que vai ser? Ah, as trilhas ecológicas vão ser exploradas a todo sábado, tem trilha. Então, no começo, vai patinar um pouco. Ah, são cinco, seis pessoas. No outro, vão ser três, mas no outro já vão ser trinta, depois cinquenta. Eu acho que, na verdade, falta insistir muitas vezes, né? Existe a ideia, existe a iniciativa. A iniciativa não corresponde àquela expectativa que todo mundo acredita? No começo, pode não dar o retorno, mas você precisa profissionalizar, insistir, porque aí é uma questão de você vai criando a condição adequada, aí as pessoas vão vindo, vão se interessando, um vai falando para o outro, e o roteiro acaba ficando, confirmando como uma atividade. Você concorda que as pessoas que vivem aqui não conhecem a região? Ah, muito, muito. Concordo e entendo. Não é nem questão de... Eu concordo e entendo. Muita gente não tem oportunidade. Muita gente não conhece o forte, vai até a ponta da praia, nunca foi no Forte dos Andradas. Nunca foi até o começo do Parque da Mata Atlântica. Então, simplesmente porque não conhecem. Nunca foram até Iguape, Jureia. Em Jureia não conhecem nada. Por quê? Porque é difícil o acesso. Não que seja difícil, mas é desconhecido. Pouco divulgado. Então, pouco divulgado. Então, você precisa começar a incentivar que os próprios munícipes da nossa região, das novas cidades, façam esse intercâmbio. Possam, tenham condição de ir. É para isso que você cria atividades. Sim. As festas. Para você poder conhecer. Senão, você fica ligado, daqui vai para São Paulo. Você acredita que a Câmara Temática do Turismo esteja fomentando mais esse debate nos últimos tempos? Olha, eu acredito que a GEM, por exemplo, ela tem muitos técnicos e técnicos competentes. Agora, eu não sei se falta recurso para colocar isso, eu não sei se falta um incentivo maior. Alguma coisa precisa ser feita. Eu respeito sempre. Tem muita discussão só, né? Eu não gosto de falar antes, mas está errado. Se estão fazendo um trabalho, estão indo para o caminho errado, porque não está dando certo. Não está vendo. A gente não vê resultado. A gente vê muito boa vontade. A gente vê a percepção de que é importante investir, de que é importante divulgar, mas a gente percebe que a coisa fica só na palavra, no papel. Não, e você precisa ter uma união, eu acho. Porque não adianta aqui na cidade a gente ter algum roteiro, na outra cidade... Guarujá ter outro, São Vicente ter outro. Uma comunicação entre. Você tem que ter comunicação, uma compatibilidade de agendas. Sim. E acho que isso está faltando um pouco. E divulgar, né? Tem que divulgar. Você como... Vivendo esse segmento de turismo, você acredita que a nossa região possa ser uma região conhecida como, por exemplo, Jericoacoara e as pessoas... Porque hoje, quando a gente fala, ah, eu vou viajar. A pessoa tem três dias de viagem. Ela não fica aqui. Ela não quer, por exemplo, ir para o litoral sul, como você bem disse, que tem belezas lindas. Ela opta por um destino mais distante, às vezes, que você demanda mais tempo em estrada, mas que você prefere porque você já sabe que é bom. Como operadora de turismo, como diretora de uma agência, nós temos potencial para criar um roteiro e oferecer nas prateleiras para o turista? Totalmente. E eu não acho que seria um longo passo, assim, uma coisa muito demorada. Obviamente, ter um aeroporto já seria o início de uma cadeia positiva. As pessoas iam se preparar, iam se profissionalizar, iam começar a trabalhar, a fazer uma corrente do bem, para que isso gire. E a divulgação já vai acontecer com a chegada do aeroporto. Eu acho que a gente precisa de organização. Organizou? Vamos fazer uma comunicação efetiva, vamos levar isso para frente, pega os empresários do ramo, vamos montar um roteiro, vamos colocar guias trabalhando. Senta secretários de turismo junto com os guias, com quem entende do segmento. Eu acredito totalmente. Nós temos esse potencial, sim. Viagenspromo.com chegou em Santos há poucos meses. De lá para cá, como é que você tem avaliado o mercado de turismo, o turista da nossa região? Nossa, é muito bom. É um turista experiente, ele sabe para onde ele quer ir, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe sobre o que ele está falando. E, principalmente, ele não deixa de viajar. Eu estou muito feliz, muito feliz. Acertou em Santos? Bingo, enchei. E o perfil do teu cliente hoje, de todas as idades? De todas as idades, de todas as classes, eu acho que esse é o melhor, da gente fazer o que a gente gosta. Você vende desde um transfer, ou um passeio, ou até um pacotão de Europa de 40 dias. Ai, que maravilha. E você está num local também de fácil acesso. É, exatamente. Excelente. A gente trabalha com o público ali no Shopping Parque Balneário, muito bacana. É um público que vai para o shopping todo santo dia. Aquele shopping é muito acolhedor. Ele é muito familiar ali. Às vezes eu tenho vontade de cumprimentar as pessoas que eu vejo todos os dias e que não sabem nem quem eu sou ali. Cumprimente. Sempre é bom um bom dia, um bom tarde. Eu queria que você deixasse, para quem nos assistiu, e para quem quiser conhecer a viagenspromo.com, seus endereços nas redes sociais, porque vocês estão em todas as redes sociais. Estamos no Facebook. Vocês encontram a gente como viagenspromo.com. Nós temos uma página oficial do nosso site e outra que representa a Loja de Santos, que é a nossa primeira franquia. Estou no Instagram como viagenspromo.com, underline Santos. E eu estou no Shopping Parque Balneário. Gente, eu estou lá todo santo dia. Tem um microfone bacana. 3321-9425. Na frente do cafezinho. Na frente do cafezinho. A mulherada bonita, pronta para atender vocês, preparadas. E agora, nas férias, dá até para sentar, fechar o pacote, enquanto a criançada brinca naqueles brinquedos gigantes dos anos 80. Isso mesmo. Muito legal. Eu espero vocês lá. Luana, muito obrigada pela tua participação. Viu, pelas informações aqui, que eu acho que... Falar de turismo é sempre muito gostoso, porque, como vocês bem colocaram, a gente fala de sonhos. Verdade. E a gente tem que tomar cuidado com os sonhos dos outros. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Rogério, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Obrigado, Nathalie. Luana, um prazer também. Acho bacana. Fico feliz de ver a Luana empreendedora. Empreendeu. Veio para a cidade. Está trazendo, está gerando empresas. Exatamente. Está realizando o sonho, ajudando a realizar o sonho das pessoas. Estou dando uma atividade muito bacana. Fiquei muito feliz de passar essa manhã com vocês. Também. Obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau. 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 Obrigado.